Caralho! Fudissa! Sem freio? Desculpa! Opa! Pega! Iiu! E aí, galera! KCEP aqui pra mais um rolêzão. Hoje com a galera. Ô, mano! Deu aro? Deu aro, tá certinho? Tá certinho, porque ele tá meio assim? Tá dando de andar? Tá dando de andar. Ah, é? Faz o último rolêzão do ano, pessoal. Rolêzão de ano novo aí. Esperar eles alinhar aqui pra dar uma acelerada. Hoje tô com a ponteirinha, pra ficar mais silenciosa. Ela pode andar um pouco menos, mas sem ponteira, enjoei. Só se ela começar a penar muito. Ó a nave. Porra, essa motorizada dele anda muito. E a minha, se ela não embreagem, né? De lei. Caralho! 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 A motorizada dele anda muito Porra Daí não, ah não Porra, tá 65 Porra, anda muito Caralho Porra, dele dá um 70, mole Eu achei que a minha andava bem, mas realmente Isso que ele tá com coroa 44 Uma porra Eu tô 60, ele tá bom, olha Olha essa porra Anda muito Ah que loucura essa motorizada Ele falou que Ele comprou usada, né Só rebobinaram, porra Mas que avião que tá A dele mole dá um 70 Mole, mole A minha dá 65 E eu tava 65, ele me passou É, pessoal Feliz ano novo aí a todos Isso aqui é o último rolê de 2020 Olha, dia 31 Depois desse aqui, só ano que vem Ha ha Piada do tiozão, né Tá, eles estão acompanhando Olha essa porra Ele tá com coroa 44 Então pelo jeito, pessoal Se você tiver motor preparado Deixa a 44 Que é melhor, hein A 36 pode dar mais top speed O motor pode rodar em menos rotação Tá, porra A 44 dele acelera muito Polícia, anda reto Passou Agora sim, estamos no contorno, pessoal Agora Tá barulhando É É, ela limita mais Sem freio Sem freio É Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Estou acompanhando ele. Vamos lá. Vamos lá. Agora tem que botar no bolso de novo. Voltando de novo. Voltando, batendo tudo. Vamos lá. Pegar um embalinho. 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 Minha mina mora ali Tem que saber que eu tô passando Isso, atravessar pra lá também Tá na ciclofaixa né pessoal Aí ó, vou deixar no card aí O vídeo de dica de como se Pô, que parque legal De como espantar esses cachorros Pô, que legal Não sabia dessa aqui É pessoal, que massa 4 anos morando aqui e não sabia disso A gente parou um pouquinho demais hoje Próxima vez sem taparar menos Olha a maconha Cachorrinho Cachorrinho O pessoal não ficou Olha a coragem Ah, ele correu Ali ó, cuidado Tem que ter polícia ali pra frente Ai, não peguei É, tem que cuidar Se o cara apontou deve ser polícia em alguma coisa É, tem que cuidar Sei lá né Olha o que você tá emocionando Nem pode Mas é, o pessoal curte ali Vão? Ah Eu o pessoal adoro É muito bom É, muito bom É, muito bom Ora moto, ora bicicleta E aí Olha o que você está Olha o que eu acho Olha a relação Eu acho que é É, muito bom Olha aí Olha o que eu acho Isso é muito bom E aí Sempre corre Aí tá começando a chover Fudou Depois de moer tanto o motor Tô até com dó de acelerar Aí Poder render, hein, pessoal Fui Tá gravando Celular tá aqui, chato tá aqui É isso aí, mano Prazer em conhecer Vou botar teu canal lá na descrição Fechou Até próximo Vamos voltar pra casa A galinha tá fechada Bora antes de chover Fugiu da chuva Bora, bora, bora É chuva Aquele march está barulhento Primeira vez que eu vejo um march barulhento É mole Vamos lá, vamos lá Tá chovendo Vamos lá, bora, 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 bora Vamos lá, bora, bora Vai, 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 vai Caralho Tô Caralho, bora, 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 bora say, bora, bora, bora Puta que pariu, entendeu? É chuva! Vai finalizar o rolê aí, pessoal! Tchau, tchau!